Bora! Estão de apostas! Parte numa gigantesca aventura. Sete dias para fazerem uma estátua minha TÃO BONITA COMO A DO MAMI NO MAU Com as vozes de Sara Matos e Cifrão Vamos viajar com o maior herói da Grécia Somos capazes de enfrentar tudo! Ergonautas. Heróis do Olimpo. 11 Maio, só nos cinemas.